Já pensou aonde quer passar os melhores momentos da sua vida? Apresentamos o One Residence, um lugar incrível, perfeito para viver. E o melhor, o coração do bairro Cidade dos Lagos, a uma quadra do shopping. São três opções pensadas no seu conforto. Estúdios, apartamentos e lofts, além de uma infraestrutura completa para o seu bem-estar. E tudo com condições incríveis, parcelamento direto e preço de custo. One Residence, mais um grande empreendimento com exclusividade de vendas da Opoço Imóveis.